Um dos veículos envolvidos na colisão ficou assim, tombado. O impacto da batida foi tão grande que os dois ocupantes do carro, o condutor, um homem de 68 anos, e a passageira, uma mulher de 64, ficaram feridos. Segundo informações da Polícia Militar, após a colisão, os carros foram liberados no local. O acidente aconteceu nesse cruzamento onde nós estamos, cruzamento da rua Piauí com a rua Santa Catarina. De acordo com informações da Polícia Militar, o UNO estava seguindo pela Santa Catarina, quando ao cruzar a rua Piauí, acabou sendo atingido pelo Corolla. No interior do UNO, havia duas pessoas que ficaram feridas e foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento da cidade de Paranavaí. O condutor do Corolla não ficou ferido. Sim, para nós entrou a situação lá de um capotamento com duas vítimas presas. Só que ao chegar no local, a gente constatou que foi uma colisão alto-alto. O rapaz, devido ao sol da manhã, provavelmente não tem enxergado o carro branco que descia a preferencial, e ele cruzou a preferencial, onde colidiu os dois, e veio a capotar o UNO. O Corolla pegou o UNO e veio a capotar o UNO com duas vítimas. Mas ao chegar no local, as vítimas já estavam fora do veículo, foram retiradas por terceiros, e estão sendo atendidas agora, esperando o regulador para ver qual hospital será encaminhado. Obrigado. 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 Obrigado.